...a América do Norte, em 199, acabo pelos dois treinadores. Já vamos lançar também o primeiro olhar do Francisco Amarés, o documento da equipa, foram 182 milhões já gastos, Sadio Mané para o corredor direito. Em sexta, 182 milhões também, os muitos milhões que custou Van Dijk, a meia da temporada passada, é de facto. Sadio Mané jogando na zona central para Fabinho, o passo de Fabinho em profundo, consegue controlar o chileno. Nas suas redes sociais, diz apenas que é uma mudança de última hora, mas que não faz qualquer explicação de ter estado no Mundial ao serviço da Espanha. Fabinho, primeiros cinco minutos já com Van Dijk. Sadio Mané, para ali fora. E aqui começam-se a desenhar ação, num bloco mais baixo, a procurar explorar as costas da linha de utilização desta Champions Cup. Poderá ser uma forma de evitar também o desgaste físico. Se bem que sem bola, pode... E de repente já são quatro. É, exatamente. Já com Lallana, Sadio Mané, Salah aqui para o lado direito. Ainda Fabinho, mas meio... Há três tabelas, mas já surgiu Salah na frente da beleza do Man United. Acorda de novo, James Milner, o capitão do Liverpool. Fabinho. E aqui dá para perceber claramente, o Liverpool não... E os que recolocam, não está a conseguir criar espaço. A bola é sempre recebida, desculpa André, a bola é sempre recebida. No jogo o Man United. Fabinho. E o da primeira... Esteve na temporada passada emprestado ao Hertz da Escócia. Sair em transição, jogar em ataque rápido. Explorar bem o espaço nas costas do adversário. Aproveitam também os técnicos para dar algumas instruções aos jogadores. É o Canoa, Rafael Camacho. E vimos há pouco o Max Moreno. Puxa Salah e o Mané para Fabinho. Rodou a central. Passa de Pereira para McTominay. Corta de Cláven. Vamos ver a marca do Liverpool para o ano inteiro. Uma transição defensiva, quanto perto da bola, perto da área, muito forte. Agora Fabinho... Circunstância. O futebol, seja em que país for, claro que tem circunstâncias diferentes, mas faz-se muito ao nível de tomada de decisão. E um jogador... Michigan Stadium em Ann Arbor. Aos 30 minutos, dá empate em tempo de descanso. Este Manchester... Está de regresso. A formação do Liverpool, ou diria, o que resta dela, daquela que jogou antes do arranque da época. Ainda vai a Munique defrontar o Bayern, no dia 5 de Agosto. Também é Sherdam Shakiri. Um das caras novas deste... Shakiri. Bola para Fabinho. Bola de Woodburn para a zona central. Tentava existir Fabinho. Travado contra-ataque por Fabinho. E o primeiro cartão de amarelo da partida a ser exibido. Aqui está a falta sobre Alexis. Importante que estas equipas que pressionam muito alto e que colocam muitos jogadores na frente, fazer faltas para parar o contra-ataque, nos momentos de jogar mais no corredor central. É uma espécie de... Quando o lugar de Lallana não foi ao cabo, o Phillips a jogar como central mais à direita. Fabinho. Fabinho. Patrão do meio-campo do Liverpool holandês, com 19 anos. Mais posse, um pouco mais controle do ritmo do jogo. Escolhendo ainda melhor o momento. Continuou a mandar o Liverpool na posse. Fabinho. Dá para James Milner. Phillips. Moreno. Parece que estamos a jogar ao meio. A partida pede a Andréia Esperera para ter alguma calma. Fabinho. Parto com momentos... De bom futebol. Fabinho. Fabinho. Completamente à vontade. Repare-se aqui o espaço que tem o Brasileiro. Fazer poucas mexidas. E acredito que me saiam os homens que ainda...